Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira e eu sou o Pietro Natel. Pietro Natel. Galera, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para avaliar o nosso vídeo. Também não deixe de se inscrever em nosso canal, galerinha. Vai lá e ative o sininho da notificação para receber nossos vídeos que nós postamos de segunda a sábado, às nove horas da manhã. Isso, às nove horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera para vocês. Também deixa nos comentários, um comentário bem topzera para nós que nós queremos responder vocês. Faça igual essa galerinha que escreve para nós, deixa lá o nome, a idade, aonde eles moram, que nós queremos mandar um abraço bem top para vocês, beleza? Ah, o nome da sua mãe. Ah, o Pietro quer a família toda. E também galera, vá lá no nosso Instagram, nós sempre postamos conteúdo bem topzera para vocês, beleza? Bora para o vídeo, Pietro? Vai ficar topzera. Fica topzera, Pietro caiguinho. O que está acontecendo aí? Vai saltar essa aérea, vai pular esse negócio. Já saltou essa aérea? Já caiu? Duvido. Duvido. É, mas é um cagão mesmo. Tá com medo que ela pule de novo? Tá doido, hein, Poloco? Eu vou... Ah, sabia que o eixo está rodando aí, né? O eixo não... Ué, a hora que começa a embalar você desliga, velho? O que é muito ruim? É... Vai sair voando. Olha aí, ó, pegou no trango. O que é que não quer? O que é que não quer? Não quer saltar. É... Qual que você está colocando agora? Essa branca aqui. Ai, meu Deus do céu. Você não abandona mesmo essas aéreas quebradas, né? Vamos ver. Um. Hã? Dois. Ó, ó. Três. Ó. Agora ela vai parar, porque... Ah, está girando. O que está acontecendo? Está indo para trás de mim. Ela está correndo atrás de você? Também, né? Você coloca essas aéreas aí, ó. Ela te ataca, né, cara? Agora eu vou deixar para o seu lado. Vai vir aqui. Tu vê que eu estou longe? Estou longe. Agora eu vou testar, viu, Rafa? Eu não me liguei sem carinho. O que você fez? Ela? Ela não vai me ajudar. Não vai mais, olha lá. Já está andando. Não vai. Ué, você falou que ia deixar, cara. Agora você já está em volta, já. Deixa ela levantar voo. Parou, Rafaela. Agora não está andando mais. É, né? Ela está presa, ó. O que está presa? Ela está presa, ó. Deixa ver, deixa tu ajudar, cara. Olha lá. Vou segurar aqui, ó. Eita. Tá louco, hein, cara? Ela está louco, tá louco, hein, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Tirei. Vou colocar outra. Essa daqui já foi. Você já fez bagunça com esse negócio aí? Tem uma. Que uma? Essa aqui. Essa daí? Essa daqui não foi. Ah. Essa daqui eu tenho que ficar perto do ventilador. Ela solta essa daqui, né pai? Ela solta essa aí? Essa daqui ela solta. Ai, ai, ai. Vamos ver, né? Ah, essa não faz barulho. Nem barulho faz. Essa nem barulho faz. Mas é chato. Tem que ser igual essa. Tem que ser igual essa. Essa aí é fraquinha. Ela solta os ventiladores lá de pé, né? É. Ventilador do que? Será que naquele ali? Será que balança, é? Não, já balança. A gente já colocou ontem nesses negócios aí. Já colocou ontem. Pai, agora eu vou pôr essa S neste daqui, ó. Ah, é? Essa aí. E dá certo? Não dá, né? Dá. Dá pra tirar a capinha. Ah, tem que tirar a capinha? Beleza, né? Vamos tirar a capinha. Opa. Vai cair. Isso. E como que vai fazer? Como que você vai fazer? Quero ver como que vai fazer. Dá certo aí? Deu certo? Ih, ficou torto. Não dá certo, ó. Por quê? Ah, porque é que não dá, ó. Não dá pra prender. Não dá pra prender? Tinha uma ideia. Que ideia, velho? Aí, vai ele nas gambiarras dele. Não dá certo. Olha o tamanho desse negócio aí, cara. Hã? Será que vai dar certo? Acho que vai, hein? É. Aí, ó, galerinha. Aí, galerinha, ó. Ó que o Pietro tá fazendo aí, ó. Uma gambiarra. Pra vocês verem a gambiarra que ele faz, ó. Ele colocou... Esse aqui é a porca da... Pra segurar o suporte. Segura aqui, por favor. Segura o quê? É pra... Vai dar certo isso aí? Vai. Ah! Aí, galerinha, ó. Só vai ser difícil pra atirar depois. Não, mas tá bom, cara. Tá bom. Tá firme? Pronto. Aí, ó, galerinha, ó. Ó. Aqui, ó. Biarra, gente. Eu sou uma gambiarra. Brincadeira, hein? Vamos ligar? Liga aí, galera. Vai. Olha aí, galerinha. E funcionou top. Show de bola que ficou, cara. Olha aí, ó. Se tá faltando uma hélice no seu ventilador, chame o Pietro Natel que ele resolve o assunto. Ficou legal, Pietro? Sim. Aí, galera. Aí, ó. Uma hélice top, né? Essa hélice aí. Nós... Quem criou essa hélice aí? Foi eu, né? É, mas eu que teve a ideia. É, você teve... Tudo foi você que teve a ideia. Eu que executo o serviço e você que teve a ideia. Mas eu que a vovó que te deu isso daí. Não é a vovó que te deu. Ó, vai soltar um negocinho. Que negocinho? Um negocinho que tá ligado. Não vai soltar, rapaz. Não vai soltar. Tá mesmo soltando. Tá preso, bem preso. Que legal, cara. Ficou show de bola, polaco. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa hélice é bonita, colorida, né? Olha, dá várias cores. Show de bola. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa hélice é bonita, colorida, né? Olha, dá várias cores. É isso aí. É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Show de bola. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau.